O Povo Tá Gritando Com a latinha de cerveja Eu e minha negra, nós vamos dançar Só vamos sair daqui quando a festa acabar Mexe, mexe, mexe dessa dança sensual O clima tá esquentando, tá ficando bem legal Eu e minha loura, nós vamos dançar Só vamos sair daqui quando a festa acabar Mexe, mexe, mexe dessa dança sensual O clima tá esquentando, tá ficando bem legal O Povo Tá Gritando Dentro do salão tá assim, de novinha, rebolando até no chão Olha só as piriguete, ela dá em cima da mesa A mulherada se diverte com a latinha de cerveja 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 Eu e minha negra, nós vamos dançar Só vamos sair daqui quando a festa acabar Mexe, mexe, mexe dessa dança sensual O clima tá esquentando, tá ficando bem legal Eu e minha loura, nós vamos dançar Só vamos sair daqui quando a festa acabar Mexe, mexe, mexe dessa dança sensual O clima tá esquentando, tá ficando bem legal Mexe, mexe, mexe Mexe, mexe, mexe em casa E a mama vai 부탁ar E a mama vai History Nega maluca dos cabelos cacheados Vai descendo, vai descendo, rebolando até no chão Vai mostrando, espalhando, fazendo seu rebolado Joga no corpo de lá, cintura de violão Quando ela passa, todo mundo se agita Agarrado pro negão, veja que nega bonita Só vê o poeirão, conta com uma ribitada Um pouquinho empinada, essa nega é um avião Me deixa o cara doidão Me deixa o cara doidão Como tá difícil aparecer mulher bonita A gente pega, a gente arrisca e deixa o cara doidão Me deixa o cara doidão Me deixa o cara doidão Como tá difícil aparecer mulher bonita A gente pega, a gente arrisca e deixa o cara doidão Nega maluca dos cabelos cacheados Vai descendo, vai descendo, rebolando até no chão Vai mostrando, espalhando, fazendo seu rebolado Joga no corpo de lá, cintura de violão Quando ela passa, todo mundo se agita Agarrado pro negão, veja que nega bonita Só vê o poeirão, conta com uma ribitada Um pouquinho empinada, essa nega é um avião Me deixa o cara doidão Me deixa o cara doidão Como tá difícil aparecer mulher bonita A gente pega, a gente arrisca e deixa o cara doidão Me deixa o cara doidão Como tá difícil aparecer mulher bonita A gente pega, a gente arrisca e deixa o cara doidão Olha eu tô lançando mais uma E essa é pra ficar, não é direita, esquerda, no meio Mas é uma dança envolvente, não é dança do encaixa Também na garrafinha e nem biscoito com a mulagem Mas essa dança é diferente pra sair de galho em galho Porque a onda agora é rala, cintura no alho Rala, 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 rala, cintura no alho Olha eu tô lançando mais uma E essa é pra ficar, não é direita, esquerda, no meio Epa, não é direita, esquerda, no meio Epa Mas é uma dança envolvente, não é dança do encaixa Também na garrafinha e nem biscoito com a mulagem Mas essa dança é diferente pra sair de galho em galho Porque a onda agora é rala, cintura no alho Rala, 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 rala, cintura no alho É agora que o bicho vai pegar Essa do meu amigo Zé Bandeira Embarrofeiros do forró É o tinho dos teclados Ela tá dançando pertinho de mim Acho que eu vou chamar ela pra dançar Se eu chamar e ela não vir Eu danço solto, danço, danço sem parar Ela tá dançando pertinho de mim Acho que eu vou chamar ela pra dançar Se eu chamar e ela não vir Eu danço solto, danço, danço sem parar Mas eu chamei e ela não veio E começou a dançar, ela dançando o bracinho Ela parou e ficou olhando E de repente começou a dizer assim Me chama que eu vou Me chama que eu vou Ai, se eu te pego Ela tá dançando pertinho de mim Acho que eu vou chamar ela pra dançar Se eu chamar e ela não vir Eu danço solto, danço, danço sem parar Ela tá dançando pertinho de mim Acho que eu vou chamar ela pra dançar Se eu chamar e ela não vir Eu danço solto, danço, danço sem parar Mas eu chamei e ela não veio E começou a dançar, ela dançando o bracinho Ela parou e ficou olhando E de repente começou a dizer assim Me chama que eu vou Me chama que eu vou Me chama que eu vou Eu vou dançar assim Me chama que eu vou Me chama que eu vou Me chama que eu vou dançar A dança do bracinho Me chama que eu vou Me chama que eu vou Me chama que eu vou Eu vou dançar assim Me chama que eu vou Me chama que eu vou Me chama que eu vou dançar A dança do bracinho Dança gatinho, dança Se inscreva no canal Já procurei na presidência, reservei o camarote, escolhi o carro que vou Saí de Amarok, liguei pra Jack, liguei pra Dan, convidei para zoar Separo o red, levei o leitão de eu lembrar Já separei na presidência, reservei o camarote, escolhi o carro que vou Saí de Amarok, liguei pra Jack, liguei pra Dan, convidei para zoar Separo o red, levei o leitão de eu lembrar Senta aqui, senta aqui, colinho de paio Já separei na presidência, reservei o camarote, escolhi o carro que vou Saí de Amarok, liguei pra Jack, liguei pra Dan, convidei para zoar Separo o red, levei o leitão de eu lembrar Já separei na presidência, reservei o camarote, escolhi o carro que vou Saí de Amarok, liguei pra Jack, liguei pra Dan, convidei para zoar Separo o red, levei o leitão de eu lembrar Senta aqui, senta aqui, no colinho de paio 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 Periguete é funkeira, ô roseira, adoro uma zoeira Sai por aí, com vestidinho que é pra enlouquecer Periguete quer descer, mas o vestido quer subir Se alguém diz que o seu estilo é brega Muito mais ela requebra, faz acontecer De salto a alto, pra ficar empinada Atraente, turbinada, todo mundo quer te ver A rua já virou uma passarela Tem gente parada na janela Acenando pra você Periguete, ô, ô, ô Pois a boa é periguete Estica, puxa, sobe, desce É o estilo periguete Inconfundível, periguete Pois a boa é periguete Estica, puxa, sobe, desce É o estilo periguete Inconfundível, periguete 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 é funkeira, ô roseira, adoro uma zoeira Sai por aí Com vestidinho que é pra enlouquecer Periguete quer descer, mas o vestido quer subir Se alguém diz que o seu estilo é brega Muito mais ela requebra, faz acontecer De salto a alto, pra ficar empinada Atraente, turbinada, todo mundo quer te ver Na rua Na rua já virou uma passarela Tem gente parada na janela Acenando pra você Periguete, ô, ô, ô Pois a boa é periguete Estica, puxa, sobe, desce É o estilo periguete Inconfundível, periguete Oh, oh, oh Pois a boa é periguete Estica, puxa, sobe, desce É o estilo periguete Inconfundível, periguete Inconfundível, periguete Chega pra cá minha galera Que agora eu vou mostrar É a dança da peneira Que vocês vão adorar É a dança do moído E também da peneirinha E os cabras pra ser bom Tem que mexer a bundinha E a mulher pra ser melhor Tem que quebrar a cadeira E pra ser melhor ainda Tem que ralar na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira É na peneira, é na peneira E a galera que agora eu vou mostrar É a dança da peneira que vocês vão adorar É a dança do moído e também da peneirinha E os cabras pra ser bom tem que mexer a bundinha E a mulher pra ser melhor tem que quebrar a cadeira E pra ser melhor ainda tem que ralar É na peneira, é na peneira, é na peneira Peneirão é no moído, é no moído, é no moído pra quebrar É na peneira, é na peneira, é na peneira Peneirão é no moído, é no moído, é no moído pra quebrar Paredão zangado, grabe tá batendo Mendo tá no talo, corneta tá doendo Pegue a metralhadora Tra, 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 trai no formato eu vou no tra, 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 tra Tra, 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 tra Tra, 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 tra E no comando eu vou lutar Paredão sagado, grave tá batendo Médio tá no talo, o pômetro tá doendo Pega a metralhadora Tra, 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 tra E no comando eu vou lutar Tra, 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 tra E no comando eu vou lutar Tra, 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 tra E no comando eu vou lutar Tra, 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 tra Tra, 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 tra E no comando eu vou lutar Veja só como são as coisas do coração Ela está morrendo de paixão Que já sente muito amor por mim Veja só, ela é de família nobre da cidade Tá custando uma faculdade Mas só ao meu lado será feliz Essa é do meu amigo propositor Antônio Carlos Muzini É o tio dos teclados Veja só como são as coisas do coração Ela está morrendo de paixão Que já sente muito amor por mim Veja só, ela é de família nobre da cidade Tá custando uma faculdade Mas só ao meu lado será feliz Vai deixar de ver sua mansão Pra morar comigo num barracão Aqui no meio da favela É capaz de tudo pelo amor da gente Se preciso vende cachorro quente Pra ajudar no aluguel Vai deixar de tudo pelo amor da gente Vai deixar de ver sua mansão Pra morar comigo num barracão Aqui no meio da favela É capaz de tudo pelo amor da gente Se preciso vende cachorro quente Pra ajudar no aluguel Veja só como são as coisas do coração Ela está morrendo de paixão Que já sente muito amor por mim Veja só, ela é de família nobre da cidade Tá custando uma faculdade Mas só ao meu lado será feliz Vai deixar de ver sua mansão Pra morar comigo num barracão Aqui no meio da favela É capaz de tudo pelo amor da gente É capaz de tudo pelo amor da gente É capaz de tudo pelo amor da gente Se preciso vende cachorro quente Pra ajudar no aluguel Vai deixar de ver sua mansão Pra morar comigo num barracão Pra morar comigo num barracão Aqui no meio da favela É capaz de tudo pelo amor da gente Se preciso vende cachorro quente Pra ajudar no aluguel Porque você pode assistir no aluguel ... Que você pode ver Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Tchau, tchau. Tô virado já tem os três dias, tô bebendo que eu jamais vivi Vou falar o que eu nunca falei, que é a primeira e a última vez Eu sosseguei, ontem foi a despedida na balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei, o derrota em meus planos é o que eu tava procurando Eu achei em você Se quer cinema eu sou papo efeito Se quer curtir balada já tem seu parceiro Vou ficar em casa amando o dia inteiro Divide comigo o seu brigadeiro e nossa vida Agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje eu sou um homem de uma só mulher Tô virado já tem os três dias Tô bebendo o que eu jamais vivi Vou falar o que eu nunca falei, que é a primeira e a última vez Eu sosseguei, ontem foi a despedida na balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei, o derrota em meus planos é o que eu tava procurando Eu achei em você Se quer cinema eu sou papo efeito Se quer curtir balada já tem seu parceiro Vou ficar em casa amando o dia inteiro Divide comigo o seu brigadeiro e nossa vida Agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje eu sou um homem de uma só mulher Se quer cinema eu sou papo efeito Se quer curtir balada já tem seu parceiro Vou ficar em casa amando o dia inteiro Divide comigo o seu brigadeiro e nossa vida Agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje eu sou um homem de uma só mulher A partir de hoje eu sou um homem de uma só mulher Eu quero te encontrar Pra matar minha saudade Pra gente se beijar Quero te abraçar Pra sentir o teu calor Amor, só você pode me dar Quero sentir o teu corpo Você me deixa louco Bapando por você Sei que tu não gosta mais de mim Mas eu te amo mesmo assim Amor, eu não quero te perder Quero sentir o teu corpo Amor, eu quero te amar Não quero que me deixe louco Amor, por você me amarrar Eu quero te encontrar Pra matar minha saudade Pra matar minha saudade Pra gente se beijar Quero te abraçar Quero te abraçar Pra sentir o teu calor Amor, amor Amor, amor Só você pode me dar Amor, 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 amor Bapando por você Bapando por você Sei que tu não gosta mais de mim Mas eu te amo mesmo assim Mas eu te amo mesmo assim Amor, eu não quero te perder Quero sentir o teu corpo Amor, eu quero é te amar Não quero que me deixe louco Amor, por você me amarrar Amor, por você me amarrar Quando sinto o teu cheiro Não consigo ir resistir Fico doido pra te amar Eu só quero te sentir Quando vejo seus cabelos Brilhando na luz do sol Brilhando na luz do sol Fico doido pra te amar Me cobri com teu lençol Peço que não vai querer Comigo conversar Pra falarmos de nós dois E a gente se acertar E a gente se acertar Fala comigo Diz que me ama Vamos conversar Viver assim não faz sentido Viver assim não faz sentido Namora Dá pra ver de longe que tem Viver e vaquejada A poeira sobe O chicote estrala Mulher pra todo lado De botar chapéu Tem noireta e morena Dos lábios cor de mel Loco tô chamando Pra correr o gado Vaqueiro bebendo Cavalo selado A mulherada greita Da arquibancada Bebendo uísque Cerveja gela É o tio dos teclados Dá pra ver de longe que tem Viver e vaquejada Viver e vaquejada A poeira sobe O chicote estrala Mulher pra todo lado De botar chapéu Tem noireta e morena Dos lábios cor de mel Loco tô chamando Pra correr o gado Vaqueiro bebendo Cavalo selado A mulherada grita Da arquibancada Bebendo uísque Cerveja gelada E o vaqueiro Corre dentro da pista Esse é o cavalo alazão Quando chega na faixa Derruba o boi no chão Assim é vaquejada Assim é meio sertão E o vaqueiro Corre dentro da pista Esse é o cavalo alazão Quando chega na faixa Derruba o boi no chão Assim é vaquejada Assim é meio sertão Dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe O chicote estrala Mulher pra todo lado De botar chapéu Tem noira e tem morena Dos lábios cor de mel Loco tô chamando Pra correr o gado Vaqueiro bebendo Cavalo selado A mulherada grita Da arquibancada Bebendo uísque Cerveja gelada E o vaqueiro Corre dentro da pista Esse é o cavalo alazão Quando chega na faixa Derruba o boi no chão Assim é vaquejada Assim é meio sertão E o vaqueiro Corre dentro da pista Esse é o cavalo alazão Quando chega na faixa Derruba o boi no chão Assim é vaquejada Assim é meio sertão Hoje tem vaquejada E o carro cheio de mulher Amanhã tem feijoada E o carro cheio de mulher Final de semana E o carro cheio de mulher São três dias de cachaça Forra quem é que não quer? Essa do sofoneiro pica-pau Toca e dance É o tio dos teclados Isso é que a vida é curtição Minha vida é muito boa Hoje tô com a mocinha Amanhã tô com a coroa Isso é que a vida é curtição Minha vida é muito boa Tem morena Tem nurinha Assim a gente nunca enjoa Todo mundo diz que eu sou o rei da mulherada Não perco o forró Não perco o forró Isso é que a vida é curtição Minha vida é muito boa Hoje tem vaquejada Hoje tem vaquejada E o carro cheio de mulher Amanhã tem feijoada E o carro cheio de mulher Final de semana E o carro cheio de mulher Final de semana São três dias de cachaça Forra quem é que não quer Hoje tem vaquejada E o carro cheio de mulher Amanhã tem feijoada E o carro cheio de mulher Final de semana E o carro cheio de mulher São três dias de mulher São três dias de cachaça Forra quem é que não quer Mulher Uber mercê Saiba 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 Minha vida é viver pelas estradas Cuidar da luta de gado e correr na vaquejada Minha vida é viver pelas estradas Cuidar da luta de gado e correr na vaquejada Eu gosto muito da profissão de vaqueiro Correr no tabuleiro para derrubar o boi Mas o melhor é festa de vaquejada Tem aboio e toada Erebo O forrozinho é bom pra se dançar Festa de vaquejada em qualquer lugar Vai empregado, também vai patrão Levo a lasão pro boi derrubar Se eu alcanço o primeiro lugar Vou tomar uma pra depois dançar Tiro a rédea e tiro a cela Amarro o cavalo No pé da cancela Amarro o cavalo Volta roça é bom e agarradinha é bom demais Eu quero uma moreninha para dançar lá atrás Volta roça é bom e agarradinha é bom demais Eu quero uma moreninha para dançar lá atrás O tecladista toca sem sair do tom O baterista já sabe como é que faz Tô nessa banda e a galera é sangue bom Nesse forró não quero sair jamais Nessa banda é boa mesa de som Aqui não tem briga, aqui tem muita paz Lá na mesa quem serve é o garçom E o pessoal chegando e pedindo Mas forró da roça é bom e agarradinha é bom demais Eu quero uma moreninha para dançar lá atrás Eu quero uma moreninha para dançar lá atrás A garota quer chupar um bombom Pede a amiga, ela não tem pé de um rapaz E o guitarrista na guitarra faz um tom Rapaziada amarrar os seus animais No curral a vaca faz bom Na portaria o cacha contra os reais E o sanfoneiro fazendo folom, folom e os carros que tem na festa Os atos é puxão de garra Forró da roça é bom e agarradinha é bom demais Eu quero uma moreninha para dançar lá atrás E a garradinha é boa demais, eu quero uma moreninha para dançar lá atrás É o tiro dos teclados Já não aguento mais, já não aguento mais, já não aguento mais Amanhecer o dia de ressaca, já não aguento mais, já não aguento mais Já não aguento mais, vou parar de fumar e de beber cachaça Todo dia a mesma rotina, acendo um cigarro pra fazer fumaça Abasteço o carro com gasolina, a barriga com cachaça Toda pena até o aluguel, o dinheiro que eu tinha eu gastei nos bar A sorte que a minha mulher é fiel, me dava conselho para eu parar Eu era teimoso mas agora aprendi, oportunidades muitas já perdi Vou agora ser um cidadão, porque já pisei até em brasa Já não aguento mais, já não aguento mais Amanhecer o dia de ressaca, já não aguento mais Já não aguento mais, já não aguento mais Vou parar de fumar e de beber cachaça Todo dia a mesma rotina, acendo um cigarro pra fazer fumaça Abasteço o carro com gasolina, a barriga com cachaça Toda pena até o aluguel, o dinheiro que eu tinha eu gastei nos bar A sorte que a minha mulher é fiel, me dava conselho para eu parar Eu era teimoso mas agora aprendi, oportunidades muitas já perdi Vou agora ser um cidadão, porque já pisei até em brasa Já não aguento mais, já não aguento mais Amanhecer o dia de ressaca, já não aguento mais Já não aguento mais, já não aguento mais Vou parar de fumar e de beber cachaça Música 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 É no meu sertão que eu quero ficar É no meu sertão, bebê leite de vá que veio o galo cantar É no meu sertão que eu quero ficar É no meu sertão, bebê leite de vá que veio o galo cantar No meu sertão, acordo bem cedinho, saio de pé na estrada Pra cuidar da obrigação Pego meu cavalo, campeão de vaquejada Cunho e as espora, ele sai galopando Sem parar, bezerro, vacinar as vacas Acaba porco no chiqueiro pra não ser barrão Vou no engenho pra beber garapa E a noite serenata com meu violão Vou no engenho pra beber garapa E a noite serenata com meu violão Quando é tempo de farinhada O povo fica rapa, mandioca Bota na fuma pra fazer o beijo Rala coco e queijo pra fazer tapioca Comprar veneno pra matar o formigueiro Pra ganhar dinheiro pra sustentar o pão Pra aumentar a renda, castanha de caju E depois colher a safra de feijão Pra aumentar a renda, castanha de caju E depois colher a safra de feijão É no meu sertão Que eu quero ficar É no meu sertão Bebelete de vaque Vem o galo cantar É no meu sertão Que eu quero ficar É no meu sertão Bebelete de vaque Vem o galo cantar Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma